A novela belíssima entrou no ar, chegando lá na empresa da dor, o seu Cabral chegou pra mim e falou assim Leda, eu preciso que você faça um roteiro e entrevista o Roberto Carlos, o Roberto, Roberto, Betinho, Robertinho Ele falou nessas palavras, eu digo sim senhor, aí eu fiz o roteiro, levei lá pra ele o roteiro, ele aprovou o roteiro E aí eu perguntei pra ele assim, aonde que o senhor quer que eu grave? Ah, você grava lá nos pés do Cristo Redentor, eu digo sim senhor, nunca vou me esquecer disso Ele pegou e me deu o telefone da assessora dele, a Infônica Su, eu falei, olha, eu não conheço nem ela e nem o Roberto Carlos Só vi uma única vez ele no show, aí ele falou, não, não tem problema, pegou, botou, nunca vou me esquecer disso Ele levou a mão no bolso, pegou um maço de dinheiro e falou assim, paga tudo, contrata a câmera, resolve tudo, faz a matéria Aí pegou e me deu um vinho, ele disse, olha, esse vinho aqui é o melhor da casa, disse que eu mandei um abraço pra ele E levo o vinho pra ele, digo sim senhor, obedeci, né, fui fazer Só que eu batalhei, batalhei e não consegui, a Infônica Su dizia sempre que a agenda tava lotada, que ele tava viajando, lá, 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 não deu Aí eu voltei lá e digo, ó, seu Cabral, tá aqui o roteiro, tá aqui o vinho, tá aqui o dinheiro Porque eu não consegui, é, não consegui a entrevista Aí ele falou, não tem problema, é, você fica com o vinho, leva pra casa de novo, fica com o vinho e deixa que eu vou tentar Aí ele tentou, tentou, aí ele falou, olha, não consegui, digo, pois é, e agora? Bom, agora você fica com o vinho, toma o vinho E foi isso que aconteceu, bicho Veja só, você cruzando no meu caminho nessa época Aí, enfim, aí eu continuei nessa luta aí, lutando pelos meus plágios das minhas obras Aí eu saí do ar da TV Rio, aí eu continuei na internet, enfim Essa é a história que o próprio destino escreveu Tá tudo agora explicado, assim espero Tchau